olá pessoal então seguindo aqui as nossas vídeo aulas de adobe audition cc nos efeitos entramos agora aqui ó no na modulação nós temos aqui o coros tá coros coro né coro um coro de igreja um coro né onde o que ele faz ele pega nada mais é do que tipo assim você colocar você amplificar o número de vozes que você tem no seu no seu som ou os instrumentos né você tipo duplicar eles onde ele aplica pequenos de leis pequenos espaços assim para parecer que tem mais de uma pessoa cantando mais de um instrumento igual tocando ok eu peguei aqui por exemplo uma música ó fomentar um pouquinho aqui para você poder ouvir ok ó temos uma música ela tem uma melodia bem calma né uma melodia bem tranquila e tem as vozes aqui ok então eu posso pegar os presets prontos aqui tipo um preset com dez vozes olha só são dez vozes ele ele repetiu dez vezes a mesma voz com com esses espaços pequenos de delay então eu tenho aqui com cinco vozes por exemplo ó ó tá o chico está o que estranho né o povo o piano ele também né que nem suas vozes ele pegou e ele ele repetiu por cinco vezes aqui tudo que nós temos aqui tá então são os presets quando chama de couro né todo mundo em coro repetiu, são várias pessoas ao mesmo tempo, então aqui é vários, ele repete tudo ao mesmo tempo, por isso é interessante a gente pegar aqui com duas vozes, fica interessante. Então pra você poder testar com o som que você tiver, digamos que você tenha só a sua voz, ok? O som instrumento tocando, certo? Ou se você tem as nossas aulas, pode pegar essas músicas aqui mesmo, não tem nenhum problema, mas o legal é isso, é entender o que o efeito faz, isso o que ele faz? Ele faz um coro, ele repete os instrumentos, repete nesse caso aqui a voz, eu posso escolher aqui o número de vozes, eu já quero que tenha 16 vozes, 16 vozes, a mesma voz repetida por 16 vezes e aqui o tempo de delay, né? Como eu tirei de delay, presta zero. Vamos aumentar agora aqui, ó. E aí a gente pode ir mexendo, né? Um pouquinho alto aqui. Ok? Então são os presets que nós temos e é exatamente isso que ele faz. Logicamente a gente pode modificar aqui a saída, né? Output level, nível de saída e tal, mas é legal isso. Legal isso, é você entender que esse efeito coros, o coro, ele faz isso, você pega e replica várias vezes a voz do instrumento e vai modificando aqui, tá? Então é simplesmente isso que ele faz. Ok, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, depois nosso coros, nós temos o nosso coros, coro e o flanger. Flanger, tá? Esse flanger, 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 nada mais é do que um efeito causado, né? Ele mistura um tipo um curto intervalo variável de tempo, onde dá aí um, fica muito parecido com o sinal original, tá? Então ele, ele, ele tem os tempos, o tempo de atraso dele, né? Nós temos a velocidade, aqui o speed, nós temos a largura, intensidade, então nada mais é do que isso, né? Ele é um efeito de áudio, aqui, ó, play. Quando ele coloca um delayzinho bem pequeno, nosso time and delay, tá? Então nós temos os presets aqui, ó. Você consegue ver esse tempo de atraso, ó. Então nós temos... Então nós temos o coros, né, que a gente viu antes, e esse flanger. Metálico, ó. Meio de tensão. Na verdade, ele fica muito próximo ao áudio original, mas questão de efeito mesmo, tá? Ó. 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 E aí podemos modificar, né? Ó. Tá? Então isso aqui nós temos os dois juntos, né? E aí nós temos, aqui nós temos o coros e o flanger, nós temos só o flanger, ok? Então nós temos os presets. Ó. Nada mais é do que isso, é um pequeno delayzinho, um atraso. O coros, ele repetia as vozes no instrumento, né? Aqui não. Aqui é mais questão de efeito mesmo. Então, ó. Um efeito mais aoral, né? Ó. Use it. Crazy. Dance. Guitar. Flanger. Ó. Volto a repetir. Dependendo do instrumento, a música que você tem aí, vai dar um resultado diferente, ok? Mas para fim de conhecimento mesmo. Ó, robótico. Teleport. Tonial. E mais vocal. Se eu mandar aplicar, vai aplicar. Como eu não quero, mandei fechar. Ó. Né? Pronto assim, ó. Nada mais é, então... É muito simples. Nada mais é, então, do que ele combinar, né? Os efeitos mais populares aí, baseados em delay. Mais questão de delay, mesmo. Que é isso que ele faz, tá? Então, quanto que o chorus lá, ele simula várias vozes. E os instrumentos, né? De uma vez só, ele vai replicando, ok? Aqui ele cria um som meio psicodélico, né? Meio louco, com mudança de fase. Misturando atraso com atraso longo ou com atraso curto. Com aqueles efeitos que a gente viu ali, tá? Então, é isso que ele faz. E aí, nós temos o terceiro e último aqui, ó. Que é o nosso phaser. Phasers, tá? Phaser. Efeito phaser. Ele é muito semelhante ali ao flanging. Flanging, flanging, tá? Então, ele desloca... Deixa eu entrar aqui, ó. Vou dar um preview. Ó. Então, ele é muito parecido, tá? Ele desloca a fase inicial do áudio, né? Recombina ele. Cria efeitos também. Então, ele é bem... Bem doido, ó. Aqui, ó. Aqui nos efeitos psicodélicos muito loucos aqui, né? Até esse tipo de efeito era muito usado nas músicas antigas, né? Se você tem as músicas mais antigas aí, eles gostavam de colocar esse efeito aqui. Ó. As vezes na vinheta da música, no início. Ó o cartoon. Tá? Então, é isso que ele faz. Então, nós temos aqui os estágios, né? O que é os estágios? Ele especifica aqui o número de filtros de mudança de fase, ó. Então, tem o do 1 ao 6, tá? Então, um ajuste mais alto e vai produzir efeitos de fase mais densos, ó. Se eu pegar 6, ó. Ó 6 e 1. Vendo, ó. 3. 3, 4. Então, é isso que ele faz, tá? Então, nós temos a intensidade, né? Determina a quantidade de deslocamento da fase aplicada ao sinal. Nós temos aqui o depth, que é a profundidade. Determina até quantos pontos, né? O filtro aqui pode viajar abaixo, frequência ou frequência mais alta. Ó. Frequência de 0 ou de 100. Tudo depende de quanto nós temos aqui, né? Ó. Alta, baixa. Alta, baixa. Tá? Então, tudo depende disso. Nós temos o modo, ó. O modo rate, aqui, que é a taxa de modulação. Controla a rapidez com que os filtros viajam. Nós temos o phase diff. Aqui, ó. Phase diff. Isso aqui é mais ou menos, assim, tipo, ele determina uma diferença de fase entre os canais de estéreo, tá? Quer ver aqui, ó. Deixa eu começar de novo aqui. Deixa eu adiantar aqui. Espera de novo. Nossa, meu. Ó. Phase diff. Então, é uma diferença de fase entre os canais de estéreo aqui, né? Depende do som que nós temos, tá? Aí nós temos a frequência superior. Aqui, ó. Que é a upper frequência. Defina a frequência mais alta, a partir de qual os filtros varrem. Ó. Alta, baixa. Tá? Então, depende... E nós temos o retorno, né? O nosso feedback aqui. Aí nós temos o misturar. Aqui ele controla a relação de áudio original com processado. Nós temos o ganho de saída, né? Que é justamente o nível de saída. Mais baixo ou mais alto. Então, é isso que faz, gente. Ó. O mais legal é você pegar os presets. Dentro dos presets, certamente vai ter algum efeito bem interessante pra você aí. Ok? Então, se eu quiser assim. Apliquei. Tá aplicando o filtro. Aí está, então. Tá? Então, esses aqui são os nossos efeitos de modulação. Onde nós temos, então, o efeito coros. Tá? Onde nós temos, então, modulação. Nós temos o efeito coros, ou coro. Nós temos o efeito coros-flanger. Nós temos apenas o flanger-efeito. Né? E nós temos esse efeito phaser, que nós acabamos de ver. De ver. De ver. Ok? Então, é isso aí. Pratiquem. Por favor. Vamos praticar. Se precisar reassistir a aula, assista de novo. Não tem problema. Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.